E aí, Gala! Aí, Denis! E aí, Felipe Araújo! Quero ver ela superar agora, hein? Vai ser difícil, hein? Assim, ó! Para de ligar de madrugada A gente não é mais nada Agora é tarde pra se arrepender Para de ficar forçando a barra Cê tá sendo babaca Eu dei mais de mil chances pra você Já passei da fase que você me balançava Que um oi sumido me fazia parecer Hoje, felizmente, eu não tô sentindo nada Nada, nada por você Supera eu aí, supera eu aí Quando eu tava na merda Tu não quis saber de mim Supera eu aí, supera eu aí Se me encontrar na rua, finge que eu nunca existi Supera eu aí, supera eu aí Quando eu tava na merda Tu não quis saber de mim Supera eu aí, supera eu aí Se me encontrar na rua, finge que eu nunca existi Supera eu aí, supera eu aí Supera eu aí Simbora, senhor! Assim! Para de ligar de madrugada A gente não é mais nada Agora é tarde pra se arrepender Para de ficar forçando a barra Cê tá sendo babaca Eu dei mais de mil chances pra você Já passei da fase que você me balançava Que um oi sumido me fazia parecer Hoje, felizmente, eu não tô sentindo nada Nada, nada por você Supera eu aí, supera eu aí Quando eu tava na merda Tu não quis saber de mim Supera eu aí, supera eu aí Se me encontrar na rua, finge que eu nunca existi Supera eu aí, supera eu aí Quando eu tava na merda Tu não quis saber de mim Supera eu aí, supera eu aí Se me encontrar na rua, finge que eu nunca existi Supera eu aí, supera eu aí Supera eu aí Vai ser difícil superar Não tem como Filipe! Tamo junto, irmão